To love again Aí trincaxão, já tamo chegando aqui na porra da biqueira já, mané Eu espero que tenha chegado alguém aqui, tá ligado? Passa pelo bico Pô, esses maluco tá meio devagar, hein, mano Caralho Esses moleque aí que você tá meio devagar, mano Não, não, eu vou revisar isso aí direitinho, eu vou ver de qual é Não vai ser fácil sempre assim, não, que nem foi esse caminhão aí, ó Tô ligado, tô ligado, mas eu vou... Eu vou ver direitinho quem tá com coragem Que eu tô sentindo que tem gente amarelando, tá ligado? Tem gente amarelando aqui, ó Tem comida aí nessa porra aí? Não, não, gente tá passando fome aqui, falhação Tô cheio de fome, hein, mano Caralho, eu fico olhando pros hambúrguer da minha calça Eita, porra, foi Ei, cara Ah, caraca, o Pena Cova Pô, Pena Cova, quer me matar do coração, desgracinho Não sei se eu quer me matar do coração, falou Caraca, mané, tá de boa Ah, onde que tava a nave? Rapaz, tava lá em cima Tava lá embaixo, lá lá em cima? Nada, ele tinha saído com o bagulho, tem certeza Foi catar alguma sem vergonha aí Não, não, porque no dia que... Sem vergonha não No dia que aquele escusão lá do bonde do Alisson invadiu a biqueira, tá ligado? A gente precisou dessa miséria, dessa nave aqui pra dar fuga Eu acho que alguém tinha saído nela, mané Alguém tinha saído nela Aí, ó, sei quem foi não, aí Os homens pegavam, fui lá buscar, bicho Pulei o muro lá Os homens tinham pegado, você pulou lá dentro Tinha pego Tu pulou lá no... Pulei Que porra é essa, mano? Gente, eu sou padre Que isso? Que cuzão Meu Deus do caralho Caraca, moleque Que caralho Que isso, mané? Caralho, velho Tem um carro batido lá na árvore, lá, se liga Passar um correndo ali, ó Subi lá, cara Subi lá lá, o pedacopo Chega aí, chega aí Não, não, esquece Esquece, trincaixão Volta aí, volta aí, parceiro Bateu, alguém bateu ali, velho Caraca Foi civil, foi civil Fica ligeiro aí que vai vir corpo de bombeira Não, não, se liga, se liga Vamos ficar aqui, atividade aqui, ó Deixa eu olhar as horas, mané Ó, meia-noite e vinte e três O negócio é o seguinte, Penacova Eu não sei se vai chegar alguém até amanhã, tá ligado? Só sei que eu e o trincaixão A gente acertou a boa aí hoje, mano Hoje não, né? Ontem, que já passou da meia-noite A gente conseguiu, mané Um caminhão carregado de droga aí, pô Mas carregado Nossa, carregadinho, mano Ah, é a maconha que o... Aquela com o Rabuço falou, se ligou? Que a gente precisou de tu aí E tu saiu, tá ligado, Penacova? Tu tava onde, mané? Não é que eu saía É que eu não tinha chegado ainda, bicho Cuidado Eita, vamos ficar aqui na escada Pra gente trocar esse papo aí Tu não tinha chegado ainda Eu falei que eu ia precisar de tu, mano Que era pra tu ficar aí, ó Tá ligado? Aí o trincaixão chegou Tu falou que só ia comprar uma parada E sumiu Tá estranho isso aí, mané Mas o negócio é o seguinte, ó A gente, mané Foi atrás dos caras Os caras tinham... Nossa, tinham um tanto de negra Escoltando o caminhão Só que eles são burros Caminhão grande ou... Grande apelido Grande apelido Tá louco, mané O trincaixão, viu? Tá lá no ferro velho do Mike, mané Tá lá no ferro velho do Mike Aí, nós deixamos o caminhão lá, tá ligado? E de lá, mané A gente vai arrumar as vãs Isso aí é pro trincaixão E vai arrumar as vãs Pra gente descarregar Metade mil e metade trincaixão Aí a gente vai vender Levantar uma nota aqui pra nós Tá ligado? Mais nota Que a gente não pode dar a entender Que a gente tá esbanjando dinheiro não Senão daqui a pouco Cola federal aí Já puxa a ficha toda A gente vai pegar a prisão perfeita Esbanjando dinheiro Isso aí é mão fechada, rapaz Não, não é esbanjando dinheiro não, pô Não é esbanjando Cê tá achando que é só ficar luxando aí O pessoal já vê a gente aqui Queimando um bagulho Vai ver a gente com dinheiro Tu vai pensar o quê? Vai denunciar Mas não Não, isso aí é de menos A gente vai fazer assim, ó Vamos invadir o depósito do cara Porque se naquele caminhão Tinha aquele tanto de parada No depósito então, maluco Nossa A droga vem de outro continente, Penacova A droga vem de outro continente Chega de navio Navio cargueiro Lá na zoca Ficou a vontade de abrir a tampa do caminhão Só pra sentir o ar O caminhão tava bem guardado O caminhão Tipo, ele tava no depósito Tá ligado? Aí o negócio é o seguinte O caminhão A droga vem de outro continente Desce nas docas lá No navio Aí lá já carrega o caminhão E manda pra esse depósito E desse depósito que sai pro endereço Pra distribuição Se ligou? Pô, o dinheiro pegão Vários caminhões, hein? Mané, mas aí Isso aí não é o problema não, pô O problema é não Tá ligado? Eu vou invadir esse depósito É claro que eu quero pegar o dinheiro Quero pegar as paradas que tá lá Mas é mais pra acabar com esse traficante aí Porque a cidade é minha, mané Cidade é minha Não pode ter outro traficante aqui Tá me entendendo, Trincachão? Não tem mais pesadão Não pode ter mais ninguém, né? Não tem O pesadão aqui agora é nóis, tá ligado? Eu quero ver esse bonde desse Alisson aí Esse LP Se quiser de alguma coisa mesmo Mas o negócio é o seguinte Só vou tomar uma ducha ali, tá ligado? E daqui a pouco a gente já pega e sai voado Pode crer? É, eu vou trocar de calça Tem caixão, você vai fechar com a gente? Não, eu tenho caixão, tá fortalecendo aí Ô, Penakov Enquanto isso Tu fica aqui na biqueira aqui só de olho Já é, se ver algum movimento estranho aí Tu passa o rádio Pode crer, mané? De olho, eu tô escutando sirene aí, hein? Já é, valeu É nóis, mané É nóis, é nóis, é nóis É Não vai dar pra ficar nesse cafufo aqui mesmo, não Vai ser só pra vender as paradas ali no escadão, tá ligado? E depois eu Eu vou ter que ir pra outro barraco Eu acho que vou ficar naquele que era do Heisenberg ali em cima Não tem caô, não Agora vamos embora Que hoje é dia de invadir aquela porra daquele depósito E acabar com a galera que tiver lá Caraca, cadê os caras, mané? Penakov Qual é, Penakov Tá mirando em que aí, porra? Na parede? Uma loira bonita passou ali na frente Tá sojando de perto Ô, Trigachão Que que é isso aí? Tu tá no exército agora? Pai, tinha uma lojinha ali embaixo Essas roupas da hora na promoção Rapaz, tô parecendo O brechão ali, né? Cara, tem dinheiro Que porra de brechão, rapaz Tá maluco Paguei caro, viado Imagina no meio do mato lá Ninguém vai ver eu aí Pera aí, ó Tá me vendo? Tá nada aí Não, tô cego, porra Tá doidão? Cego, doco, mano Gostei do bagulho aqui O cara brinca demais O cara tem dinheiro Que comprar essas roupas baratas aí Se liga Qual foi? Que que você ia falar, mané? Pra onde a gente vai, ó E pra onde a gente vai? Onde tu acha? Penakov, você tá de boa, né? Penakov Mesmo você ter passado a noite toda aí Acordado aí na biqueira Tá tranquilo, né? Tranquilo, cegado, maluco Pode crer Tá doidão de pó Tá travado Chega aí, rapaziada Onde o risco? Entra aí, entra aí, ó Vamos dar um rolê Pera aí Vai trincaxão Bota o pé pra rodar, maluco Maluco O que que o cara tá arrumando, gente? Aí, se liga, mané Tava pensando, trincaxão Eu pensei nisso a noite toda, cara Depois que eu tomei o banho, tá ligado? Eu fiquei pensando aí A gente vai invadir o depósito Se aquele cara mandou aquele tanto de negro pra escoltar um caminhão Tu não acha que o pessoal da área lá, tudo trabalha com ele também, não? Fecha com ele? É, então Esse é o problema, hein, mano Porque, mano Se era só aquilo lá, mano Vai ser Oxi Vai sobrar nada lá, velho Mas o que? Pô, cozinha que a gente pegou o bagulho lá, mano Foi 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 ontem, porra Tá drogado Não, mas o cara O cara Como que eu vou dizer? Como que eu vou dizer? O cara O bonde do cara Deve ser grande Porque o cara Mexe com Carga pesada Com droga Tá ligado? Carregamento de droga Mesmo É uma organização, né? É uma organização De magnata Que eu to percebendo Não, tô ligado Então a gente vai pra lá Entendeu? Só que Eu não vou ir pelo aquele mesmo lugar Pelo aquele mesmo trilho Que a gente foi, beleza? Eu vou dar a volta por baixo E a gente já sobe Pinteando a quebrada toda Pode crer? Pegou Pé na cova Tá com os bagulho Tá tudo no porta-malas aí Tá, as peças Tá tudo aí, mano Já tá tudo aí Eu já tô com a minha peça aqui Não tem caô, não Tá bem Não tem Aí, Trincaxão Vamos chegar por trás aqui, mano Tem uma loja de armas aqui, tá ligado? Agora eu não sei se eu Se eu entro por Eu tô achando que vai ser por esse beco aqui mesmo, mano Vamos chegar por esse beco aqui, ó Bora aí Entra aí, ó Esse aí bate lá na frente, hein? Bate, não bate? Vai direto aí, ó Pode crer, mané Só vai atividade, cara Só vai atividade É aqui o negócio? Fica de olho aí Fica de olho aí Tá, mané, ó Tô vendo Aqui, 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 ó Aqui, aqui, mano Olha os cara aí, ó Olha os cara aí, pô Olha os cara aí, pô Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí Abaixa, abaixa, abaixa o pé na coca Abaixa aí? Caraca, mané Caratinha da puta Puta que pariu Caralho, mano Vou avançar, vou avançar Vem, vem, vem Beleza, beleza Boa, 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 mané Lá no fundo, lá no fundo Cuidado com a sua direita, tem caixão Cuidado com a sua direita, mané Eu tô escutando voz aí Tá ligado? Cobre cada um, cobre um lado aí Caraca, mané Caraca, velho Caraca, velho Calma, calma, calma Cuidado, velho Não vai com tudo, não Senão a gente... Ali, ali embaixo, ali, ó Lá embaixo, lá embaixo Eles tão embaixo, eles tão embaixo Eles tão vindo um beca ali, mano Eles tão vindo um beca ali, ó Eles tão vindo um beca Deixa eu me esconder aqui Beleza, você tá com visão boa aí? Tô, tô de cima Aqui eu tenho visão dele Daqui eu consigo apagar, hein, mané Daqui eu consigo apagar Vai derrubando, vai derrubando Caraca, velho Caraca, mané Caraca, cobre a minha direita aqui Puta que pariu E tem hora de... Aí sim, mano Tá atrás da pilaça ali, ó Tá atrás da pilaça, mané Atrás da pilaça Segura aí Caiu, caiu, caiu Só finaliza, só finaliza Vai Já era, já era, trincaxão Achou, mano Caraca, mano Só recarrega essa porra aqui Eita, pô Tem um caminhão de combustível aí, mané Deixa eu pular aqui Caqueiro, mano Essa porra é pegadilha Nessa merda aí, velho Não, não, não Aqui tá tranquilo, ó Aí, se liga Olha aqui, mano Olha como é que os caras O naipe dos caras Os caras tem tudo O naipe de mafioso, mano Se liga De luva, cara De luva e tudo mais, mano É, mas já era Eu só lembro Esse pico aqui, velho Eu acho que os malucos Já veio filmando aí De lá da entrada lá, velho Como é que já na hora Do nada os malucos já Já veio correndo, tu viu Já vieram correndo, mané Mas tranquilo Não vai ter caô, não Agora, tu tá ligado Onde é o depósito, não tá? O Penacova que não sabe Mas vamos lá pro depósito, mano Vamos lá, vamos lá O carro levou Mano, pegou umas balas aqui no carro Olha o vidro dele O vidro dele tá trincado Se liga Todo trincado Caraca, velho Não tô enxergando nada Trincaxão Sobe aí e dá uma bicuda No vidro desse carro aí Vai ser o jeito, mano Pera aí Caraca, mano Tem que furar essa cabeça sua Pô, que cara doente, mano Que cara doente, mano Vocês pra mim são uns loucos Tem que ver que internaram O banco tá até quente, caralho Ai, caralho Podia queimar teu rabo aí agora Onde tá aqui de vidro aí agora, hein? Caraca, caco de vidro não dá nada, não Nossa, trincaxão é drogado Tem nada de tiro daqui de dentro pra fora aí Tinha cara no meu banco Ó, cuidado Ó, bora atividade aí Achei que isso aí na, achei que isso aí na direita era, era alguém, mano Olha lá, é lá, não é? Pô, dá pra ver daqui, vaza Vai pra frente, caralho Esse cara tá com visão Calma, porra Calma, porra Aí Vai ser feio, bicho Tá pra morar Deu pra ver uns pião lá, hein? Deu pra ver? Deu Deixa eu parar o carro aqui, então Que que você quer? Vamos dar a volta por trás E chegar por trás do depósito Que pela frente ali Ó, pega a esquerda aí, ó Vamos por trás aí, ó Nesse bagulho de busão, cara Que tudo arrebentado aí, vai Fica aí, ó Beleza, eu vou parar aqui, então, mané Tem carro, não Caraca Chega aí, chega aí Tudo recarregado aí? Qual foi? Tá tudo recarregado as armas aí? Sim, sim, sim Ih, esse muro é alto pra cacete, mané Não vai dar pra subir aí, não Tá no ônibus, tá no ônibus aqui, ó Não, aqui Porra, porra Por onde a gente vai passar? Será que a gente consegue dar a volta lá por trás? Passar por trás do muro aqui, ó Vamos tentar pular o muro aqui, ó Vamos tentar passar por trás do muro Aqui, ó Chega aí, penacola Dá pala errada, não, mano Ligeiro, mano Fica ligeiro, esses maluqueiros Manobrando o caminhão lá, cuidado, hein Manobrando o quê? É, eu subi ali, tem um simão no meu caminhão Ó, daqui eu tenho visão de uns caras lá, mano Eu tô escutando voz, se ligou? Cuidado aí, trincaxão Cuidado aí, porra É isso Vamos andar aqui no muro aqui, ó Vamos andar aqui no muro aqui, porra Vai com calma Vai com calma, trincaxão Por cima, trincaxão É loucura, né, não? Por cima é estranho, mano Devagar, devagar Nossa senhora Qual foi? Lá de marocas Mano, cadê? Mano, cadê? Mano, cadê? Abaixa, abaixa, abaixa Tem um descontinho aqui não, bicho Mano, olha o cara lá, ó Olha onde o cara tá Lá atrás, lá, velho Deixa eu olhar Tem caixão Dá a volta pelo fundo? Me dá a cobertura aí Que eu vou descer aqui nesse cantinho Tem caixão Cobre aí Cobre aí, pé na cova Eu acho que você consegue descer aí também Pula aqui no cantinho Aqui, aqui nesse cantinho Aqui nesse... Eita, o cara tá vindo muito pra cá Pula aí, pô Desce aqui no cantinho Caraca, eu já tô aqui Caraca, vocês pularam do outro lado do muro Porra, caí Descorreguei aqui, cara Porra, trincação Caraca, mano Onde é atrás daquela pilastra ali, ó Ô, Penacova Vai correndo pra lá Que eu vou te dar a cobertura Vai correndo pra lá Já vai e abaixa Corre, corre, corre Ai, tia da puta Podia que eu tô cobrindo você Cadê, trincação? Cadê tu, mané? Eu tô te esperando Eu tô te esperando Vai, caraca, pronto Aí, aí, cuidado Cuidado, cuidado Vai ser aqui, trincação, ó É agora ou nunca, pode crer? Vem pra cá, mano Pena, cova Ai, mano O que que cê tem? Você tá muito calado Bora Peraí que eu cobrei aí Caralho, as malucas Cobre nada, rapaz Mete bala lá Mete bala Mete bala Já vira, já vira Já vira Já vira Ó, se cobre Se cobre Abaixa, abaixa, abaixa Que o tiro tá pegando aí, mano Abaixa que o tiro tá pegando aí, ó Tá ligado? Ah lá, atrás do caminhão Atrás do caminhão Ali, atrás da parede, trincação Atrás da parede aqui, ó Caraca Vou mais pro fundo Vai, penacova Desce o dedo, penacova Desce o dedo, penacova Tu tá parado, mané Caraca, mané Me cobra aí Me cobra os caras que tá na esquerda Ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, mano Vamos fazer esses caras recuar tudo aqui, ó Nossa, tem negro demais aqui, trincação Lá atrás do caminhão, mano Ai, deixa eu recarregar Caraca, velho Cadê, cadê? Cuidado com o alto Cuidado com o alto Cuidado com o alto Tem aí, hein Parado, vai ver aqui, porra Cadê tu, mané? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Estão atrás daquela escaneada No fundo, ó Estão atrás da escaneada, mano Caraca, mano Puta que pariu Aê, deitou um Boa, boa, trincação Boa, mané Boa Eu tô saindo no caminhão, cara Sai de trás Eu tô atrás do baú do caminhão aqui, velho Tô atrás do baú do caminhão aqui, tá ligado? Vou parar Qual foi? Vou parar Vem pra cá Eita, porra Cuidado aí Bora que eu tô cobrindo, vai Tem visão deles aí? Caraca, eu tô agarrado aqui, mano Eita, porra Cadê, 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 cadê? Desce, desce, desce Eu tô com o cover do caminhão Tá pegando fogo aqui, ó Nossa, trincação Já ia descer o dedo nisso, mano Repou Aí, aí, ó Avan chegando aí, Avan chegando aí, ó Desce o dedo nessa van, mané Desceu da van, desceu da van, desceu da van Toma, desgraçado Ah, não cabe a bala agora, não Já era, já era, já era Vai Mano, lá atrás daqui é caminhão Ah, lá, em cima do caminhão Em cima do caminhão tem, ó Em cima do caminhão tem, ó Caraca, mano Puta que pariu, trincação É doideira, é doideira, mané É doideira, trincação É doideira Vamos avançar, mano Vamos avançar, vamos avançar Só me cobre, só me cobre Me cobre, me cobre, me cobre, me cobre Tem muito medo, mano Vou deixar, vou deixar aqui, louco Cuidado ali, velho Caraca Lá, 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 lá no fundo Lá, 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 no fundo Lá, no fundo, lá, no fundo, mané Caraca, velho Puta que pariu Cuidado, Pernacol Cuidado, cuidado Tem visão, tem visão, tem visão Tem visão, tem visão Tem visão Caraca, mano Cuidado das postas É doideira, hein, tem cachorro Acho que é melhor a gente recuar, hein, mané Acho que é melhor a gente recuar, hein, descação Acho que é melhor a gente recuar, hein, mano Tem muito cara Eles tão vindo com tudo, velho Eles tão vindo com tudo Caraca, mano Ali, ali, tem um cara ali, ali, tem um cara ali, mano Eu tenho que recuar Me cobre, me cobre, me cobre Puta que pariu Cacete, mano, cacete Na entrada, na entrada, na entrada Lá, lá da fu... Trincação, vamos dar um jeito de recuar, trincação Vamos dar um jeito de recuar Eita, porra Caraca, ali, 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 ó Parcero na atleta da van já era Deitou, 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 deitou Eles tão vindo com tudo, mano Vai, vai, sai, 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 mano Sai, sai É doideira, é doideira continuar aqui É doideira continuar aqui Por onde a gente sobe? Sobe aí, sobe aí, ó Cadê? Cadê? Espera a cova, cobre a gente Espera a cova Vai, vai de caixão Porra, mané Me cobre aí de cima Me cobre aí, ó Cobre que estão atirando a caixa d'água, pô Me cobre aí, me cobre aí Me cobre aí, porra Caraca Ai, ai Tô do outro lado, todo outro lado Tô do outro lado, todo outro lado Chega aí, pula aqui, pula aqui, pula aqui Mano, esses caras tão tudo lá no fundo, lá, velho Caraca, mano Puta que pariu Coloca essa arma nas costas que agora a gente vai ter que correr, mano Os caras não chegam na área aí Vai, 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 vai Caraca, velho Cheguei, cheguei, cheguei Mano, é doideira Eu não sabia que esses caras eram tão pesados assim, não, velho Ih, os canos, os canos, os canos, os canos, os canos, os canos Cadê, Pena Cova? Cadê tu, Pena Cova? Vem, mano Vem, 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 vem Entra aí, entra aí, entra Boa, boa, boa Trinca chão, trinca chão Que vacilo, mano Eu nunca imaginei que esses caras fossem tão pesados assim, não Os caras fizeram a gente correr, mano Os caras fizeram a gente correr Caraca, velho Vai pegando nos becos aí, ó Vai pegando nos becos aí que a gente Dá, dá, dá Caraca, eu vi um cara Ali um cara correndo ali, trinca chão Olha o cara correndo ali na rua, trinca chão Toma esse cara, toma esse cara Desce o dedo, desce o dedo Eita, porra, apreciou todo o meu vidro aqui Acerta esse cara, acerta esse cara Nossa, é os canos, é os canos, é os canos, é os canos Doideira, doideira Abandona, abandona, abandona essa missão Abandona essa missão Puta Se mandar pra polícia Vou aí pro beco, mané Vou aí pro beco Passando pelo meio do beco aí Vai, vai, vai à esquerda aí, ó Vai embora, vai embora Caraca, mané Puta que pariu Vai vir atrás, não é possível Aí, 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 aí Liga pro leste, carreira Não tem jeito Caraca, mané Pra onde, pra onde, caixão? Reto, reto, reto Vai reto, fica aí, ó Você não vai seguir aqui, não, hein Caraca, dá pra subir, eu creio que dá Se não dá, a gente tá em todo fudido Vai embora, vai embora que dá, vai Mané Isso foi quase um suicídio, mané Os cara é muito pesado, velho Os cara fez a gente correr De tudo que lado, velho Posição que a gente tava ali não era boa, não Os canos tá vindo lá de baixo agora Vou entrar aqui Caraca Vamos dar um suicídio aí que a gente sai Os caras cegados Vai ser feio, bicho, tá louco? Mano do céu, velho Eu nunca imaginei que esse cara fosse tão pesado assim, não Mas também, né, velho Mas também, né, velho O que deve... Não, que esse cara do feijão do juramento é ruim Quero dizer que era bostinha Esses daí a gente tá mexendo com um cara grande, velho Esse cara é profissional, tá ligado? Mas também o que ele deve ter de nota Dentro daquele depósito ali, né Brincadeira, hein, mano? É, não tem tanta gente assim pra proteger nada, né, não? Caraca, eu vou parar aqui, mané, ó Fica em baixo aí que os homens tá lá Tô lembrando esse lugar aqui No dia que eles acertaram o Rasga-Boost E eu, o Heisenberg, a gente veio pra cá Porra, mané Caraca, velho Que pariu, hein Ó o carro Nossa Puta, que pariu Mano do céu Que isso, que isso Ah, em cima da ponte, né Velho, eu não tô acreditando, velho Não tô acreditando que a gente teve que correr A gente teve que recuar Mas também só tá a nós, velho Cadê o Rasga-Bucho? Que sério? Cadê o Gordinho? Cadê a Novinha? Cadê o Matheus? Cadê o Baiano, velho? Cadê o Bond, mano? Cadê o Bond? É, o que eu tô dizendo, mano Tô dizendo Tá foda Porra, tá todo mundo Sei não, tô achando que o Baiano tá saindo com a Novinha Ah, foda, tem dois Caraca, tô falando sério, Pena Cova Tô falando é sério Tá todo mundo de boi É, eu acho que eles saíram Ah, saíram é meu ovo, rapaz Eu tô falando sério Acabar tirando essa Novinha dali, velho Essa Novinha tá dando é dor de cabeça Caraca, mané Isso não vai ficar assim, não Cê tá ligado, né Na hora que o Bond tiver reunido Vai descer todo mundo lá, hein, Pedro Cê tá ligado, né Tem que voltar porque, mano Não pode ficar feio assim, não, caralho A cidade é nossa, caralho Não pode chegar pra voltar, não Tem que ir no... Nossa, não Não, mano, que não vai perder viagem, não Fala o mesmo Nossa, não Cê tá esquecido? Tá esquecendo uma coisinha? Vamos tentar achar o gordinho aí A cidade, a cidade é minha, mano A cidade é minha Vamos passar o rádio nessa rapaziada toda Ah, é muito fã Não posso estar enganado Mas eu escutei um cara falar Léo Pardo Então, por isso que eu achei que era É, ué Ô, Penacova Penacova Ah, olha, filho Tá usando muita droga, viu, mano Penacova é muito bom de piada Tem um monte lá Ah, não, não Para de caô Para de caô que eu tô bolado Eu não quero papo, não Vamos embora To love again